Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Café com Deus, dia 7 de março, com o tema Trilhe sua jornada. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Existe um ditado que diz que a grama do vizinho é mais verde. Este dito popular pode se tornar verdade se, em vez de cultivarmos o nosso jardim, ficarmos parados observando a grama do outro, ou seja, a prosperidade alheia, sendo consumido pela inveja. Certo garoto órfão desenvolveu um sentimento de inveja do seu vizinho, cujo pai era caminhoneiro. Sempre que o pai chegava de viagem, colocava no colo o seu filho enquanto dirigia o caminhão pela rua. Como esta criança órfão desejava ter um pai assim, pois durante muito tempo ele ficou paralisado olhando para o relacionamento deles. Enquanto ele desejava viver a identidade de alguém que frustava o seu coração e via os sonhos que também não eram os seus sonhos irem embora. Foi preciso uma decisão e um posicionamento dele para viver uma nova realidade. Logo então, ele precisou viver os seus próprios sonhos para ser feliz e ter uma vida realizada. Talvez tudo que você precise descobrir a sua identidade para então enfrentar a sua realidade a ponto de transformá-la, entenda que a sua identidade determina quem você é e quem você não é e quem você irá ser e irá se tornar. Então, ter a certeza dela é fundamental para não perder o foco durante a jornada, pois o caminho que precisamos seguir é único e é nosso, decida tirar um tempo para se relacionar e conversar com Deus Pai. Peça que ele sonde o seu coração e molde a sua identidade. Deus tem grandes planos para a sua vida e você precisa estar preparado para vivê-lo. Que palavra linda para o nosso dia hoje. Isso nos incentiva nós olharmos para Deus, não perdermos o foco e acreditar e nunca nos invejarmos ou desejarmos aquilo que é do outro, porque Deus pode nos conceder o que há de ser nosso. Sempre separe o momento diariamente para passar tempo de qualidade com Deus. Deus, tenha uma intimidade e viva o seu propósito aqui na terra. Oremos, Pai querido, em cuja presença estamos nesta manhã e recebemos da Tua parte esta lição de vida que nos ensina a vivermos a nossa própria identidade, sermos aquilo que o Senhor nos preparou para ser. Senhor, nos ensina a relacionar contigo, crer na Tua verdade, obedecer a Tua palavra e nos alegrar com aquilo que o Senhor tem concedido para cada um de nós e nunca desejarmos aquilo que não é nosso, porque o Senhor pode nos conceder aquilo que se apraz ao Senhor que venhamos receber. Senhor amado, toma esta vida e está orando comigo nesta manhã. Nos ensina a alegrarmos diante da Tua presença com aquilo que nós temos. Senhor, abençoe aquele que está indo ou retornando do Seu trabalho. Protege esta vida, protege este lar e protege esta família, Senhor. Senhor, neste momento, eu lhe peço que a Tua bênção possa ser com estas vidas, ó Pai. Senhor, nós entregamos tudo e tudo, ó Pai, seja conforme é a Tua vontade, Senhor. Senhor, fica conosco e nos conceda um ótimo dia. É o que nós lhe pedimos, ó Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você. Ah, compartilhe café com Deus com seus amigos e amigas, para que também eles possam ter uma vida alegre, feliz e abençoada por Deus.